E o que, se não foi uma escolha minha, o que é minha escolha? Eu caminho em quais trilhas? Quais que eu estou decidindo? Acho que essa é a pergunta central de todo o trajeto da filosofia, porque envolve liberdade, determinismo, possibilismo, a ideia de destino e assim por diante. E eu nunca me esqueço que um dos exemplos mais fortes para mim, sempre foi nesse faça o teu melhor, foi o fato de que, durante muitos anos, quando eu ia ao aeroporto de Congonhas pegar a pré-pandemia, claro, quase todos os dias viajava, uma das coisas que eu fazia era aproveitar o tempo anterior ao embarque, chegando antes, ir engraxar os sapatos, não eu engraxá-los, mas tê-los engraxado. E eu ia até lá a engraxataria, sentava naquela cadeira, ali havia um lugar onde se fazia exatamente isso, e aí o mais interessante. Se tem uma atividade que levou muitas pessoas a começarem a sua jornada, que era engraxando sapato, mas uma atividade que é considerada subalterna, que é considerada até como um trabalho quase próximo ao não trabalho, por ser uma atividade manual, embora exija, e exige mesmo, uma perícia imensa para ser feita. Quando eu estava ali sentado, o rapaz, por exemplo, que estava ali engraxando sapato, ele colocava uma coisa para proteger a meia, para a graxa não grudar na meia, e aí começava a engraxar, passava, passava tinta no solado ou no salto, passava a graxa no sapato, pegava um pano, ia brilhando, 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 e em um determinado momento, algum chegava até a fazer um samba, uma música batendo um pouco no sapato, produzindo um ruído. E um dos momentos mais fortes é que, por mais que o sapato já estivesse brilhando, ele queria que brilhasse mais, e aí ele pegava um pouco de água, jogava no sapato e fazia brilhar mais ainda. Você ficava olhando aquilo, eu ficava pensando assim, mas por quê? Para que ele vai fazer isso brilhar mais ainda? Segundo, por que ele está se dedicando tanto ao meu sapato? E enquanto eu esperava a minha vez, quando não era já imediato, e eu notava que ele fazia isso com todas as pessoas. A grande pergunta é, por quê? Bom, porque ele tinha ali algo que era saído óbvio. Qual era a obrigação dele? Qual era a obrigação dele? Engraxar o sapato. O que ele desejava, para não ser apenas alguém que passe pelas coisas, fazer mais do que obrigação? Isto é, ir além da evidência. E eu vou dizer algo decisivo para mim, espero que também seja para você. O que é que recusa a mediocridade? O que é que evita que você e eu sejamos medíocres na vida em geral? Ou nos afetos, nos trabalhos, nas empresas, na religião, na política, na cidadania, na escola? O que é que impede ou afasta a possibilidade de você e eu sermos medíocres? A gente procurar a excelência. E a palavra excelência tem uma marca muito aproximada com a ideia também de surreal, embora diferente no sentido estético, porque excel, em latim, significa ir além, ultrapassar, exceder. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Atenção, fazer mais do que obrigação, de modo algum, significa trabalhar sem salário ou não ter condições de remuneração ou de retribuição adequadas. Fazer mais do que obrigação significa, olha só, ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Fazer mais do que obrigação, e isso é excelência como projeto, é não chegar à obrigação, mas dela partir.